Olá, você está feliz com o ritmo da sua vida? E aqui no Resiliência Humana, você está feliz com o ritmo da sua vida? Nesta hora do almoço, sexta-feira, 6 de novembro, eu tô muito feliz de estar aqui com você, pra gente poder falar sobre o ritmo que estamos levando com a nossa vida, se está fazendo sentido, se está nos fazendo bem. Às vezes, mais do que fazer sentido, antes a gente tem que entender se está fazendo bem. Pra quem está aqui no Resiliência Humana, meu nome é Isabela Camargo, eu sou jornalista, comunicadora há 23 anos, trabalhei na Globo, no SBT, na Band, e há dois anos eu tenho produzido conteúdos para te oferecer informações que vão te levar para um tempo de qualidade, para que você trabalhe com saúde e satisfação. Pra quem está na minha página, Isabela Camargo Real, muito obrigada pelo tempo e confiança de vocês, que vão almoçar comigo mais uma vez. Pra quem está aqui no Resiliência, eu coloquei aqui em cima o tema de hoje, como está o ritmo da sua vida, e meu nome, Isabela Camargo. Jack está me dizendo que está angustiada, a Vã está me dizendo que é a melhor hora do dia, que bom Vã, seja sempre bem-vinda. Eu tenho almoçado com vocês nos últimos dias, na semana que vem estarei também, sempre com um assunto relacionado ao nosso tempo, a sua saúde e a sua satisfação. Eu estou a um passo atrás daquelas pessoas que sempre dizem para vocês, para fazerem mais, trabalharem mais, mais com menos, mais com menos, mais com menos. Por quê? Porque se isso desse certo, nós não teríamos o número de ansiosos que nós temos no Brasil. Nós somos o país mais ansioso do mundo, vocês sabiam? Nós temos cerca de 19 milhões de brasileiros com diagnóstico de ansiedade patológica. Temos cerca de 12 milhões de brasileiros com diagnóstico de depressão. E temos 20 milhões de brasileiros com diagnóstico da síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional por longos períodos, por excesso de estresse, pressões e falta de condições de realizar o que precisa ser feito. Então, eu trago informações para que vocês pensem. E por que na hora do almoço? Porque as palavras, elas podem nutrir ou inflamar, como aquilo que a gente come, não é? A nutricionista Renata Cortella, sobrinha do professor, ela me disse uma vez, Isabela, o que a gente come pode nos inflamar ou nos nutrir. E depois que eu, depois que eu comecei a pesquisar o assunto que eu traria aqui para vocês, eu entendo que com as informações é a mesma coisa. O que a gente coloca aqui, o que a gente ouve aqui e coloca aqui, o que a gente ouve aqui e coloca aqui, pode nos nutrir ou nos inflamar. Quem aqui no início, perdão, quem aqui no início da pandemia ficou muito ansioso, ficou muito agoniado ou estressado com as notícias que estavam vendo na televisão? Eu, assisti um jornal só, para depois nenhum mais. Eu fiz essa escolha. Foi uma alienação voluntária. Porque o que a gente precisa saber, nós vamos saber. Agora, essa ambição, essa ganância da gente querer saber tudo, fazer tudo ao mesmo tempo, nós, se nós não tivéssemos essa ambição e essa ganância, nós não ficaríamos pendurados na televisão ou nos sites de notícia. E aí, com o tempo, vocês devem sentir no corpo de vocês que essas notícias estão inflamando. Fernando está dizendo que não vê TV. Eu, como apresento um programa de rádio de manhã na Rádio Bandeirantes, Fernando, eu me coloco por uma hora diante das principais notícias do Brasil e algumas do mundo. Mas depois disso, o que eu puder evitar, eu vou evitar. A Van está dizendo que evitou ver qualquer matéria em relação à pandemia. Vocês concordam? A Joyce, lá na minha página, Isabela Camargo Real, está dizendo que não vê TV há quatro anos. Lê o relevante, é isso. Nós estamos, gente, vivendo o tempo da curadoria. Curadoria é o tempo do filtro. Curadoria é o tempo da escolha. Como nós temos muitos excessos e muitos acessos, se nós não escolhermos o que nós vamos ver, veremos coisas que não nos farão bem e depois não adianta reclamar, né? Nossa, eu estou muito ansioso. Será que eu preciso ir no médico? Pode até ser que sim. Mas antes, será que a gente não precisa rever os nossos hábitos e entender o que a gente pode excluir antes de procurar um remédio? Ah, Isabela, que interessante. Eu não tinha pensado nisso. Pronto, eu estou aqui justamente para vocês pensarem no que vocês ainda não tinham pensado. Lívia está dizendo, Lari, que não se arrepende, fez uma escolha. Carol está dizendo que para cada notícia ruim temos que ter três notícias boas. É isso mesmo. Tem alguns estudiosos que dizem que são cinco, né? Cinco para um. De três para um, cinco para um, enfim. Significa que nós vivemos em uma sociedade, em um contexto em que é evidente que nós temos mais notícias ruins do que boas. Porque nós vivemos em uma sociedade de muito aprendizado. Assim como nós estamos aqui com a maior parte das pessoas dizendo que não gostam de assistir as notícias que são ruins, também existem pessoas que gostam, não é? Trabalhei na Band muito tempo e convivi muito tempo com o Datena, que faz um programa em que ele simplesmente relata o que acontece do nosso lado. Isso não significa que nós precisamos ficar sabendo de tudo isso o tempo inteiro. De novo, é o que você vai escolher. E especialmente com a internet hoje, nós não ficamos só sabendo do que acontece aqui na cidade, aqui no meu vizinho. Nós ficamos sabendo o que acontece em todos os lugares do mundo, se eu quiser, né? Se eu não controlar aqui esse dedinho em feeds, em páginas. E aí você fica sabendo das mazelas de todo o mundo. Aqui no Resiliência, estão perguntando o meu nome, Isabela Camargo. Eu acho que está escrito aqui no título, né? O tema da nossa live de hoje. Se você está feliz com o ritmo de vida que você está levando. E tem aí meu arroba, Isabela Camargo Real. Para quem está aqui no Resiliência, faço um convite para passar lá na minha página. E quem está na minha página, olha, muito obrigada pelo tempo e confiança de vocês. Bom, nós estamos vivendo um zeitgeist, que é o espírito do tempo. O espírito do tempo é uma macro tendência que predomina sobre a sociedade. O zeitgeist do século XXI tem o algoritmo como o rei. O rei da história. O algoritmo é o que determina os passos, os processos de cada assunto, de cada situação que nós visualizamos aqui. Então, o algoritmo do Instagram entende que esse assunto que nós estamos tendo é relevante pelos coraçõezinhos que vocês colocam aqui ao lado. Então, eu vou pedir para vocês que estão almoçando, ou estão se preparando para almoçar, que vocês enviem coraçõezinhos aqui. Quanto mais amor nós tivermos pelo próximo, mais vocês estão me ajudando a semear. As palavras são sementes. E eu garanto para vocês que esses próximos 50 minutos serão de muita nutrição para as ideias de vocês. Para quem me segue aqui, Isabela Camargo Real, pode até dizer assim, nossa, a Isa está repetindo. Eu prefiro repetir algumas coisas, justamente porque, se vivemos em um mantra coletivo de notícias tão ruins, então, os mantras da Isa, mantra é repetição, serão sempre para a gente despertar. Então, pausa voluntária para evitar uma pausa involuntária. Para continuar acelerando, teremos que desacelerar e assim por diante. Bom, quem está dizendo aqui, lá na minha página, Luke de Queiroz, quero entender mais sobre o Zeitgeist. Bom, então, Luke, é o seguinte, tudo que eu estou falando aqui com vocês, nessa hora do almoço, para nutrir as informações de vocês, está aqui no meu livro. Dá um tempo. Como encontrar limite em um mundo sem limites. Esse livro eu lancei em agosto. Na semana passada, ele recebeu o selo de bestseller. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo com um ritmo muito acelerado. É por isso que o tema da nossa live é Você está feliz com o ritmo da sua vida? Então, o que eu trago nesse livro para ele se tornar bestseller, para que as pessoas se interessem nele? Eu fui buscar primeiro uma resposta que estava deixando, lá em 2017, quando eu comecei a escrever, pessoas muito estressadas e doentes que me diziam Isabela, o tempo está passando mais rápido, não está? Na época eu trabalhava na TV Globo, eu falava sobre a previsão do tempo, mas aí todo mundo fazia a conexão. E aí eu fui buscar essa resposta. Será que o tempo está passando mais rápido? Porque vira e mexe tem uma teoria, né? Que está passando mais rápido e tal. E aí eu fui lá no Observatório Nacional e conversei com astrônomos, físicos, galera muito séria. Todos disseram que... Adivinha? Não. O tempo da natureza continua igualzinho. Vocês acreditam? O nascer e o pôr do sol, as estações do ano, as fases da lua. Todo o tempo da natureza está no ritmo adequado. Nós é que estamos fazendo mais coisa dentro das 24 horas. Aí depois dessa resposta, eu fiquei mais encafifada ainda, como jornalista que sou, e fui entrevistar 150 pessoas. Então uma delas foi o Mário Sérgio Cortella, nosso filósofo querido, que faz o prefácio do livro. Depois vieram Carnal, Monja Coen, Maestro João Carlos Martins, Maurício de Souza, médicos para falarem sobre o vício, como estamos viciados na internet. Pessoas que, como eu disse, né? Maurício de Souza, Fernanda Montenegro, por exemplo, que poderiam parar depois de se aposentar, mas não. Estão muito motivados, porque mantém o quê? O espírito de aprendiz. Para aquelas pessoas que escreveram aqui na Resiliência, que estão tristes, que estão desanimadas, se sentindo desamparadas, eu digo, será que então não vale a pena você começar a se interessar por outras coisas? De repente pegar um livro desse e entender realmente o que essas pessoas que marcam o nosso tempo estão fazendo para lidar com o mesmo tempo que a gente? O Padre Fábio de Mello, ele conta aqui sobre as crises de pânico que ele teve e hoje o que ele faz quando se sente muito ansioso. ele conversa com a dor. Então, para quem está vendo aqui o nosso tema de hoje, eu digo para vocês o seguinte, para quem está sentindo, para quem não está feliz com o próprio ritmo, está na hora de assumir a autonomia do seu ritmo. É por isso que eu provoco tanto. Você está vivendo tempo de qualidade? E é isso que eu ofereço aqui. Isabela, por que encontrar limite em um mundo sem limites? Porque nós temos limites. E de novo, se você não colocar limite na sua vida, alguém vai sempre querer extrapolar. se você não nutrir os seus pensamentos com o que houve pelo que você vê, você estará inflamado. E essa inflamação por longos períodos vai acontecer o quê? Uma doença. Simples assim. Tá? Então, para quem está se interessando pelo que eu estou dizendo, o livro está à venda no resilienciahumana.com.br com dedicatória. Eu fico muito feliz em poder colocar um recadinho especial para cada um de vocês que vão dedicar tempo para a leitura. Se vocês vão dedicar tempo para mim, o mínimo que eu posso fazer é dedicar tempo meu para você para colocar um recadinho. Tá bom? Então, resilienciahumana.com.br está lá o livro que é best-seller. Eu estou muito feliz porque isso mostra que mais pessoas estão despertando para viver um tempo de qualidade. Gente, reclamar do tempo não vai mudar o tempo. Ai, mas o tempo passa. Claro, o tempo acontece. Então, ou você acontece com ele ou você só vê as coisas acontecerem. Para quem sente que o ritmo está muito acelerado, eu queria, hoje, aliás, eu queria responder aqui algumas perguntas porque nos últimos dias eu não consegui e eu queria ouvir vocês, sabe? Um segundo. Ah, voltei. Voltei. desculpa. Olha quem está aqui. Carla Tolomei, linda, participou do meu primeiro workshop sobre produtividade sustentável. Carla, já já você já vai começar a assistir as aulas, não é? Quem está aqui também é a Karen, linda amiga, que participou comigo do Fantasia, gente, há 23 anos e está aqui. Linda demais. Bom, então, eu gostaria, ah, o nome do livro, Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em Um Mundo Sem Limites. Por quê? Porque chega uma hora que você precisa desacelerar um pouquinho para continuar acelerando. E chega uma hora que você precisa pensar em você, no que você está fazendo com o seu tempo. você está lendo o seu próprio livro escrito por você mesma, que amor. Fran, eu não entendi a sua mensagem, tá? Me explica aqui um pouquinho melhor para eu poder te responder. Então, é o seguinte, essa ocupação é para fugirmos de nós mesmos. Quem está perguntando é a Silene Rezende. Silene, há 150 pessoas que eu entrevistei que são pessoas que nós respeitamos e admiramos de alguma maneira, que marcam o nosso tempo. a maior parte delas me disse que sim. Uma agenda muito cheia é um excelente subterfúgio para fugir daquilo que você precisa realmente fazer. Uma agenda muito cheia te impede de olhar realmente para o que precisa ser ajustado, mudado ou para aquilo que você precisa desapegar. perdoar para viver está dizendo lá na minha página às vezes desacelerar é evoluir. Perdoar para viver. Eu sei que às vezes o que eu falo as pessoas já batem pezinho assim, tipo nossa, não entendi. Para acelerar, para continuarmos acelerando, nós precisamos desacelerar. Por que eu coloco no livro como encontrar limite em um mundo sem limites? por que que eu digo que nós precisamos fazer uma pausa voluntária para evitar uma pausa involuntária? Vou dar aqui um exemplo para vocês que vai ficar muito fácil para compreender. Por que que numa estrada nós temos 120 km por hora? Por exemplo, será que esse limite de velocidade está querendo nos proteger ou não? Por que que existe um radar no meio da estrada? Para a gente lembrar que eu preciso parar um pouquinho para poder continuar agora e se eu quiser continuar acelerando não tem problema eu já sei eu já tenho consciência das consequências dos meus atos e aí eu posso me colocar em risco ou posso colocar outras pessoas em risco compreendem quando eu proponho como encontrar limite em um mundo sem limites é justamente para que vocês continuem fazendo o que vocês amam ou que vocês tenham força para procurar o que amam perdoar para viver descansar sim nós sentimos muita culpa em descansar sentimos muito muita vergonha em dizer que precisamos dormir ou precisamos descansar só que tudo isso a longo prazo tem um custo muito alto eu falei sobre isso no meu workshop que está inclusive disponível em produtividade sustentável ponto com ponto br ou você vai parar por bem ou você vai parar por mal aqueles que amam o que fazem também precisam mais ainda cuidado redobrado porque ao fazer o que ama você não vê problema em fazer sempre mais e se negligenciar até que uma hora conta chega até uma hora que o seu corpo que já te enviou vários sinais vai falar assim bom fofinha fofinho agora deu tá é por isso que nós temos diagnósticos tão violentos e a pessoa diz nossa mas do nada a pessoa travou do nada a pessoa teve um apagão como aconteceu comigo ainda quando eu trabalhava na Globo do nada não gente de repente você vai se dar conta fazendo uma brincadeira que é muito importante você pensar no seu tempo enquanto há tempo enquanto você tem saúde aproveitando que essa semana nós tivemos o dia de adfinados para lembrar de quem já partiu eu fiz aqui uma live no resiliência maravilhosa emocionante todo mundo chorou para a gente se conectar com aquelas pessoas que já foram e aí eu te pergunto será que a gente precisa pensar no nosso tempo só quando alguém morre será que eu preciso ser demitida ser demitido para parar para pensar no que eu estou fazendo com a minha vida será que eu preciso ter um diagnóstico de uma doença violenta para parar para pensar na minha vida ai mas Isabela todo mundo fala que eu não posso parar que eu não posso descansar que eu preciso ser produtiva que eu preciso fazer mais com menos aham aí que está a diferença do que a Isabela está dizendo com muito carinho e do que é dito por muitas pessoas que vão prometer para vocês mais horas no dia de vocês gente acorda tá vamos despertar vamos acordar que nós temos limite e esses limites é o que vão nos garantir liberdade só os limites nos garantem a liberdade porque se você não respeitar os seus limites especialmente o do corpo e você começar a dormir menos e não descansar sabe o que vai acontecer você vai adoecer e aí você vai ficar dependente de remédios ah então agora estou entendendo que só os limites garantem a liberdade sim são seus limites são as suas regras porque é o seu corpo é a sua saúde são as suas condições para realizar aquilo que você quer realizar faz sentido o que eu estou dizendo gente hã ó estou com vocês aqui isso aqui não é monólogo não é então Kaique está dizendo assim quer mais horas acorda mais cedo Kaique eu respeito sua opinião mas eu vou ter que discordar sabe por quê eu acordava meia noite para trabalhar né quando eu trabalhava na rede globo fazia os jornais da manhã eu tinha que acordar meia noite uma ou duas da manhã nem sempre acordar mais cedo porque tem pessoas que são mais produtivas à tarde são pessoas que são mais produtivas à noite não é quem vocês não conhecem assim pessoas assim e aí o que eu vou dizer para vocês se o dia está curto o problema não é com a natureza se o ritmo de vocês está muito acelerado o problema não é com a natureza o problema é com a agenda que vocês estão fazendo quem diz que está correndo contra o tempo na verdade precisa ajustar essa frase está correndo contra a própria agenda quem me disser assim ah Isabela mas o tempo está voando também faço mais veja o pedido diga Isabela o meu tempo está voando ou o meu tempo está parado de novo o nascer e o pôr do sol continuam no mesmo ritmo as estações do ano continuam no mesmo ritmo as fases da lua continuam no mesmo ritmo e aí sabe o que acontece pega essa gente vamos nutrir então a nossa mente vamos pensar quando você quer mais dias mais horas perdão no seu dia significa que você está brigando com a natureza significa que você tem mais informações do que a natureza para querer um dia maior a gente quer a gente quer um monte de coisa mas será que é isso? será que a gente precisa de mais horas no dia ou a gente precisa de mais tempo para nós? ai mas Isabela mas tem muita coisa para fazer o meu chefe o meu trabalho etc bom eu vivi uma experiência com a síndrome de burnout que é um freio bem forte não é o fim justamente por isso porque eu achei que nunca nada ia me acontecer e eu podia trabalhar cada vez mais afinal eu amo o que eu faço sou jornalista há 23 anos aliás comunicadora há 23 anos jornalista há 15 afinal quando você ama o que faz você faz tanto que você se negligencia você se ausenta de si mesmo e depois que você adoece estou falando isso por experiência própria você sente uma saudade de você você fica se perguntando onde foi que eu perdi a mão que momento eu deixei que me afetasse a ponto de me perder isso eu estou dizendo para empregos eu estou dizendo para relacionamentos gente eu estou falando isso com muito carinho eu fui demitida depois de adoecer pelo excesso de trabalho hoje eu sei que isso nem é permitido mas por isso que a informação muda tudo por isso que eu estou aqui para nutrir o cérebro de vocês então se eu sei que eu não posso controlar o que está fora eu preciso então tomar consciência que eu preciso controlar o que está dentro como é que eu vou manter o meu estado interno equilibrado como é que eu vou manter o caminho do meio porque viver nos extremos é muito ruim eu sei que quem está desempregado está sofrendo tanto quanto quem está sobrecarregado desempregado sobrecarregado são extremos e aí quando a gente coloca mãos em prece para onde vai a mãozinha aqui no meio que é o nosso eixo e que na minha opinião é o caminho do meio aqui ó mente coração ou coração e mente como vocês quiserem então quando vocês estiverem muito aflitos querendo ouvir a intuição de vocês ou querem ter ajuda para decidir e tal ó isso não tem nada a ver com religião tá gente é um movimento que representa eixo caminho do meio ninguém vive em extremos por muito tempo e aí que eu vou voltar aqui para o comentário que foi dito sobre o trabalhar em excesso você é claro que todos nós vivemos oportunidades em projetos a mais um trabalho a mais mas isso não pode virar a regra tá alguém está me perguntando como eu estou em duas lives ao mesmo tempo Bruno eu estou com o telefone aqui no Resiliência Humana estou com o telefone aqui na minha página Isabela Camargo Real isso porque assim eu consigo levar a minha mensagem a mais corações não é? um jornalista um autor como é o meu caso costumo dizer que é como um jardineiro o jardineiro não cuida do jardim para que só ele aprecie a natureza o jardineiro cuida do jardim para que outras pessoas na comunidade para quem quer ver veja um autor ou jornalista na minha opinião é a mesma coisa eu não escrevi o livro só pra mim eu não entrevistei as 150 pessoas só pra mim não eu cuidei do meu jardim me curei da síndrome de burnout e entrego pra vocês esse conteúdo que eu sei que vai ajudar muita gente ixi Maria pera lá gente que caiu a live olha que loucura só o segundo o pessoal que está aqui no Isabela Camargo Real gente que mistério a live caiu do nada aqui no Resiliência Humana então vamos lá vamos voltar não é? quem está aqui na minha página Isabela Camargo Real muito obrigada pelo tempo e confiança de vocês então eu estava dizendo que alguém que escreve um livro que quer compartilhar uma informação pra nutrir a informação de vocês só vai fazer isso porque quer o bem de quem quer que seja não é? então eu vou retomar aqui no Resiliência Humana pra quem está entrando agora meu nome é Isabela Camargo eu sou jornalista comunicadora há 23 anos então nós estamos falando sobre o ritmo não é? enquanto o pessoal aqui do Resiliência Volta eu vou abrir aqui uma caixinha de perguntas tá? deixa eu ver se tem aqui uma pergunta bacana vamos lá a Ana Diniz Isabela fale sobre cadê Ana? deixa eu ver se eu consigo te colocar aqui que esse telefone ixi eu não estou conseguindo colocar perguntas e respostas bom eu já eu já volto aqui tá? aqui no Resiliência Humana o pessoal que está chegando poxa vida nós estávamos com uma um grupo muito interessante estávamos com mais de 500 pessoas então coraçõezinhos aqui pra nós pra que o Instagram entenda que esse assunto é relevante não é? bom deixa eu ver eu que agradeço você dar um tempo pra nós professor Luiz Pedroso muito obrigada pelo seu tempo e na verdade é é um privilégio meu estar aqui com vocês almoçando para que a gente nutra os nossos sentimentos quando eu começo a falar um pouco mais devagar assim eu gostaria muito que vocês permanecessem porque é justamente essa nossa intolerância a silêncios a pausas que está nos deixando num ritmo muito desequilibrado é por isso que eu pergunto aqui pra vocês você está feliz com o ritmo da sua vida? sim escreva aqui pra nós Djalma está perguntando como podemos nos colocar na agenda Djalma você já leu o livro não leu eu acho que sim nós estamos juntos sempre não é? bom eu preciso excluir para me incluir vou repetir eu preciso me incluir na minha agenda se eu quiser viver um ritmo coerente se eu quiser viver uma vida que vale a pena ser vivida Rani está dizendo que o ritmo era muito acelerado não está feliz com o ritmo da vida que está vivendo Van também bom o ritmo está muito pesado olha a caixa de perguntas Larissa já vou olhar tá Rayane não estou feliz com o ritmo da minha vida então vamos lá doutora Adriane Assumpção qual livro esse aqui dá um tempo como encontrar limite em um mundo sem limites um livro em que eu ofereço para vocês 150 entrevistas de pessoas que respeitamos e admiramos de alguma maneira o prefácio é do Cortella tem Leandro Karnal Monja Coen médicos falando sobre o nosso vício à internet e eu coloco aqui porque é tão importante nós reconhecermos os nossos limites para que a gente tenha liberdade só os limites garantem a liberdade esse livro está à venda no resiliência humana.com.br com dedicatória tá bom então vamos lá como é que eu vou me colocar na agenda Martinelli disse que a live do Resiliência parou mas já voltou tá querido e quem está aqui no Resiliência se aconteceu alguma coisa de novo eu estou lá também na minha página Isabela Camargo Real tá eu posso não estar olhando aqui o tempo inteiro para a câmera da minha página mas eu estou com dois telefones para que a mensagem chegue a mais corações especialmente se vocês colocarem também aqui os coraçõezinhos tá bom como eu vou me colocar na agenda excluindo alguma coisa só que como nós estamos muito gananciosos querendo fazer tudo participar de tudo não é sobra pouco tempo para a gente e aí você vai ficar correndo de um lado para o outro e vai sentir que o ritmo não está legal sabe quem entende ou quem já sente que o tempo está passando muito rápido que o ritmo está muito louco qual é a minha recomendação para um pouquinho desacelera um pouquinho e essa é uma mensagem que vai na contramão de tudo que vocês ouvem acelera 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 para gente para por acelerarmos demais podemos numa estrada como eu estava dizendo nós podemos colocar podemos nos colocar em risco e outras pessoas em risco porque que existe radar numa autoestrada para te lembrar olha Isabela para um pouquinho hein senão você vai se colocar em risco e outras pessoas em risco também porque que tem lombada quebra-mola né numa rua para que você desacelere um pouquinho para continuar acelerando gente quando eu descobri isso mudou a minha vida quando eu descobri que só os limites garantem a liberdade minha vida mudou absolutamente porque a gente não quer regra não quer limite né que é tudo no oba-oba mas aí com o tempo vocês vão compreender que só os limites garantem a liberdade que você vai precisar fazer um pouquinho de pausa um pouquinho de nada para continuar fazendo tudo deixa eu ver aqui o Roberto acho que já leu meu livro hein Roberto micropausas sim de já uma pausa voluntária exatamente gente ou a gente faz uma pausa voluntária ou a gente para no radarzinho lá da estrada ou o que vai acontecer você vai tomar multa simples assim só que a nossa multa ela não chega num boleto pelo correio ela chega em forma de problemas de saúde e aí você vai ter que escolher qual estatística você vai querer fazer parte se você vai querer continuar trabalhando produzindo com saúde ou se você vai trabalhar sem saúde e pior como aconteceu comigo se você vai ter que procurar emprego com problema de saúde isso é muito ruim você vai ter que escolher se você vai querer viver ou sobreviver ah Isabela como você é dura não eu falo o que poucas pessoas vão dizer para vocês eu falo aquilo que é necessário é essencial ouvir para vocês continuarem tainá 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 nós somos o país mais ansioso do mundo né e as explicações para esse excesso de ansiedade são várias crises sociais medo do desemprego medo de não pagar as contas medo de dizer não para o chefe assim são muitos medos são muitas mudanças toda mudança gera estresse muita mudança mais estresse todo medo nos deixa em estado de alerta e se estamos com medo o dia inteiro medo do assalto medo de perder o emprego medo não sei o que ficamos em estado de alerta o dia inteiro aí o hormônio do estresse que é o cortisol vai lá para cima a gente acha que tudo é normal né e aí vem os problemas de saúde quando a gente lida com o anormal como normal síndrome de burnout alguém perguntou aqui quando eu disse é é um problema ocupacional como outro causado pelo excesso de trabalho né nós temos vários problemas de saúde vários problemas ocupacionais então nós é por fazermos demais não darmos tempo de recuperação porque não estamos dormindo bem nós vamos adoecer então o burnout é um freio não é o fim tá quando eu falei aqui sobre é ansiedade Tainá eu quero dizer o seguinte existem dois tipos de ansiedade a boa e a ruim nós não teríamos chegado como chegamos como sociedade se os nossos antepassados não tivessem vivido momentos de ansiedade primeiro foi para produzir mais alimentos porque vivíamos em escassez então foi a revolução agrícola depois vieram outras revoluções comerciais porque depois de produzir muito alimento você precisa guardar esse alimento aí você fica com ansiedade em vender esse alimento e depois guardar o dinheiro da venda e assim por diante a história da ansiedade é fantástica a ansiedade boa nos motiva nos mobiliza nos entusiasma a ansiedade ruim a patológica é aquela que eu só vejo o futuro da pior maneira mas Isabela mas o que eu posso fazer então para diminuir o medo me prevenir preciso buscar as informações por exemplo quando você está ansioso para uma festa de aniversário você o que você vai fazer você vai preparar o lugar você vai pegar a toalha da mesa vai comprar um bolo vai confirmar o número de convidados não é para as bebidas para os docinhos isso é uma baita ansiedade bacana boa ansiedade ruim vai ser você pensar que não vai chegar ninguém a sua festa ou que aí começa a pira começa a desvalorização porque será que quem você convidou gosta mesmo de você porque nossa eu vi outro dia uma festa da vizinha e tinha tanta gente pronto aí já começa a pira da desvalorização a ansiedade patológica é aquela que eu só vejo o futuro de forma negativa ai mas e se for mais pessoas e acabar o docinho acabou ai se acabar a bebida paciência faz sentido o que eu estou dizendo estou usando aqui um exemplo simples que acho que todo mundo já organizou uma festa já foi uma festa não é então a nossa ansiedade vem muito dessa nossa ilusão de que podemos controlar tudo e aí eu vou dizer uma coisa para vocês para lidarmos com os imprevistos e são muitos ou individuais ou coletivos nós precisamos estar muito bem de saúde precisamos dormir bem sim os imprevistos acontecem o tempo inteiro e vai depender só de mim fazer vai depender só de mim fazer essa diferenciação eu estou olhando aqui os comentários às vezes eu me perco alguém está me perguntando aqui mais um pouco sobre a ansiedade sim a ansiedade é uma epidemia dentro da pandemia já era tá gente já era considerada um dos maiores problemas do século 21 porque a ansiedade por tudo ao mesmo tempo cada vez mais rápido tudo para ontem nos deixa aflitos nos deixa com uma agenda cheia por isso que eu propus aqui ó você está feliz com o ritmo da sua vida Amanda está me dizendo que está infeliz para quem está infeliz com o ritmo vou dizer uma coisa para quem está infeliz com o próprio ritmo ou porque está muito rápido ou muito lento eu sugiro uma atualização de identidade que é o que eu falo aqui no meu livro dá um tempo como encontrar limite em um mundo sem limites todo mundo aqui já teve que atualizar um documento não teve? carteira de motorista RG por que será que a gente tem que atualizar documentos? será que só mudamos fora ou também mudamos dentro? atualização de identidade é quando você para para analisar quem você é hoje porque se você se você estiver vivendo uma agenda do presente com as características do passado vai dar ruim e aí o que que vai acontecer? frustração ansiedade decepção então no livro dá um tempo como encontrar limite em um mundo sem limites eu explico detalhe por detalhe como você pode atualizar a sua identidade como você pode responder algumas perguntas que vão mudar tudo uma pergunta muda tudo imagina a resposta aquela resposta que vocês estão procurando só que essa resposta está no silêncio que não estamos fazendo tá? eu sempre sugiro que vocês parem um pouquinho e é por isso que eu proponho sempre essa live na hora do almoço para que vocês almocem comigo e ouçam informações que vão nutrir as ideias de vocês então nós precisamos atualizar a nossa identidade deixa eu ver quem está aqui me perguntando como desacelerar os pensamentos sabe como? a Roseli o médico já falou que eu penso muito Iza Roseli isso é comum inclusive das mulheres porque tem que dar conta de muitas coisas não que seja exclusividade nossa mas mais mulheres me procuram pedindo ajuda do que os homens já volto Roseli Maria o Magalu está vendendo livros? sim outro dia encontrei Luísa Trajano fiquei muito feliz está vendendo e muito bem bom estamos falando sobre o desacelerar eu não eu posso não conseguir falar assim agora parei de pensar nisso sim se você substituir o pensamento né é assim estou pensando em comer um chocolate então eu vou trocar esse pensamento por estou pensando em tomar uma limonada você vai substituindo assim como estou pensando no meu futuro da pior forma então eu vou começar a pensar no futuro da melhor forma é uma escolha ai mas Isabela não estou conseguindo fazer isso então quer ver o que vai acontecer quando você começa a respirar mais devagar você desacelera os seus pensamentos naturalmente não estou falando de meditação nem mindfulness tem pessoas muito mais habilitadas do que eu estou falando sobre prestar atenção a respiração quando nós estamos com o ritmo muito acelerado já que está esse é o nosso tema não é mas sei outro receptivo queria muito conseguir ser assim é um treino tá é um treino você prestar atenção na sua respiração gente o que que nós fizemos quando saímos da barriga da nossa mãe não foi respirar ai depois conforme os anos vão passando nós vamos colocando mais coisa na nossa agenda quanto mais a gente a respiração vai ficando mais curta e o nosso cérebro não consegue desacelerar sabe que no livro também aqui dá um tempo como encontrar limite em um mundo sem limites eu menciono sobre os dois combustíveis que o nosso cérebro precisa para funcionar bem e para que eu consiga desacelerar meus pensamentos eu preciso dar condições para o meu cérebro fazer isso como? oxigênio e glicose então respirando bem e me alimentando bem se eu não respiro direito os meus pensamentos estão completamente desorganizados não é incrível isso? se eu não me alimento bem eu estou proporcionando eu não estou contribuindo na verdade para o meu cérebro pensar bem então eu preciso dar condições para o meu cérebro processar as informações eu preciso dar condições para o meu cérebro desacelerar então como eu vou fazer isso? prestando atenção na respiração quem acha que isso é bobagem tudo bem cada um cada um no seu tempo quem acha que não pode parar um minuto para respirar é aí que eu digo que você precisa sabe antes de eu continuar Larissa está dizendo em vez de montanha russa que outra metáfora você escolheria para descrever a vida bom Larissa é o seguinte quando a gente fala em equilíbrio como eu falei no início ó caminho do meio né isso é equilíbrio todo mundo já viu um equilibrista no circo ou um desenho animado lá em cima uma corda e aí vem um equilibrista né com um uma uma ladeira assim né e o equilibrista ele fica fazendo isso aqui né ó do ponto de partida ao ponto de chegada então é assim vamos fazer aqui no meu teto né você vai sair daqui e vai até aqui acontece que a gente acha que a nossa vida vai ser uma linha reta sem paradas né sempre só vai acontecer coisa boa bem que podia ser assim mas não é nós temos desafios justamente para a gente evoluir então ao invés de montanha russa eu falaria sobre um equilibrista para a gente manter o equilíbrio a gente vai um pouquinho para cá 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 concordam vou repetir quem já viu em desenho animado filme equilíbrio ó um pouquinho para cá um pouquinho para cá um pouquinho para cá um pouquinho para cá um dia eu posso estar um pouco mais feliz um dia um pouco menos feliz um dia eu posso estar um pouco mais motivado outro dia um pouco menos motivado mas eu vou procurar o meu caminho do meio, porque se eu ficar um pouquinho triste, faz parte do jogo gente, o que eu não posso é ficar assim ó, muitos dias, então eu preciso entender, lembra que eu falei do padre Fábio, que ele fala no meu livro sobre conversar com o sentimento, então assim, por que eu tô muito triste? Onde foi que eu me perdi, o que será que aconteceu? Isso que aconteceu, será que é pro meu mal ou faz parte da minha evolução? E vamos então tentar equilibrar isso aqui? Eu prefiro então substituir a montanha-russa pelo equilibrista, tá? É uma gangorra também, né Renato Vieira? Aliás, Renato Vieira estará comigo no curso Produtividade Sustentável, tá na mentoria, né Renato? Farei com 15 pessoas muito especiais um encaminhamento ali, nós vamos seguir juntos pra um 2021 com saúde e satisfação. Alguém tinha me perguntado, né, sobre o workshop que perdeu na quarta-feira, antes, pessoal que tá aqui no Resiliência Humana, meu nome é Isabela Camargo, tá? Como tá aqui embaixo. E eu estou compartilhando também com vocês, lá na minha página, um curso sobre produtividade sustentável. Muita gente me pedindo ajuda pra trabalhar sem adoecer, como eu não consigo responder todas as pessoas, eu gravei um curso, e que são 15 módulos em que eu apresento uma metodologia nova, que é a 5D. São 5 dimensões que vão passar pelo diagnóstico, pelas distrações que nos ajudam a ter esse diagnóstico, o digo sim, porque a gente diz sim pra todo mundo, não pra nós, então nós temos que inverter essa dinâmica, é sim pra você. O despertar daqui pra frente. É um curso muito interessante, com a metodologia, ó, que eu demorei anos pra poder consolidar. Quem se interessar, entra na minha página, Isabela Camargo Real, no Instagram, lá em cima tem o site, tem todos os caminhos pra vocês, tá bom? Bom, a gente tá chegando aqui nos últimos 10 minutos, então eu vou dar uma retrospectiva, tá? A Roseli tá perguntando se é o meu único livro, por enquanto sim, Roseli, é um livro que eu pesquiso há 4 anos, quase 4 anos, vivi uma experiência em que eu comecei a pesquisa para prevenir, olha que loucura, né? Em 2017, muitas pessoas me perguntavam se o tempo tava passando muito rápido, aí eu fui atrás dessa resposta, entendia que nós é que estamos passando mais rápido pelo tempo, e aí eu quis oferecer um bálsamo assim, pera lá, gente, a gente não precisa adoecer, não, a gente não precisa sentir que o ritmo tá muito acelerado o tempo inteiro. Aí o que que acontece? Papai do céu me falou assim, pera lá, como é que você vai falar de uma coisa que você não viveu? Aí eu vivi uma experiência com a síndrome de burnout, que é o excesso de velocidade, é o excesso de trabalho, é o excesso de estresse. Então agora realmente eu posso falar para vocês como prevenir o desgaste, como prevenir esta pausa involuntária, tá bom? Roseli, muito obrigada, tá? Pela sua atenção, pelo seu carinho, tá vendo no resiliênciahumana.com.br com dedicatória, tá? Marisa tá dizendo que quando leu o livro parece que me ouve, que bom! Fico muito feliz, Marisa, meu coraçãozinho aqui, ó, fica muito emocionado, na semana passada eu soube que é bestseller, e isso me deixa muito feliz, né, para que mais pessoas despertem para um tempo de qualidade, não é? Marcela, a live vai ficar gravada? Vai ficar gravada, Marcela, especialmente lá na minha página, Isabela Camargo Real, porque aqui no resiliência caiu, e depois voltou. Tanto que eu faço aqui, né, as lives em dois aparelhos simultâneos, ainda bem, porque a hora que caiu no resiliência eu continuei aqui no Isabela Camargo Real e já voltei. Bom, para quem está dizendo aqui, né, que gosta da minha comunicação, que, né, a paz irradia, vocês só vêem em mim o que tem dentro de vocês. Vocês só vêem em mim o que tem dentro de vocês. Para quem está vivendo em um ritmo muito rápido, eu entendo o que você está dizendo, porque eu também já vivi esse ritmo, em que eu achei que nunca nada de mal ia acontecer comigo. Mas eu entrevistei muitas pessoas, né, que também não respeitaram o próprio tempo, em que não fizeram as pausas necessárias, em que não respeitaram o tempo de sono, em que ficaram pensando no que iam pensar se você fosse descansar. Então, é muito importante compartilhar isso com vocês, para que vocês vivam uma vida que vale a pena ser vivida. É simples assim, né? Denise entrou agora, está aqui, ó, dá um tempo. Como encontrar limite em um mundo sem limites. Alguém está perguntando sobre o que essa live, Zilma? Está escrito aqui, você está feliz com o ritmo da sua vida? Meu nome é Isabela Camargo, eu sou comunicadora há 23 anos, estou trazendo aqui informações para que vocês tenham tempo livre, para que vocês comecem a se colocar na própria agenda, para que vocês comecem a compreender que o tempo da natureza está correto. Nós é que estamos querendo colocar mais coisa na nossa agenda. Nós é que estamos querendo ser superior a Deus, superior à natureza, achando que o dia deveria ter tantas horas. Quem somos nós? Você acha que o tempo está correndo contra alguém? Não está. Então, para quem você, para quem está sentindo que o tempo está passando muito rápido, pensem. O seu tempo está passando muito rápido. Tem pessoas que o tempo não está passando muito rápido. Pessoas que estão na fila de um banco, na fila de um transplante. Eu conto aqui a história de um jovem que ficou quatro anos esperando um coração no Incor. A história é emocionante, então vale a pena estar aqui. Então, como colocar tudo isso que eu estou dizendo em prática? Na prática. Um dia de cada vez, com calma na alma. Leonilson, está perdido no tempo? Sempre é tempo. A atualização de identidade também está aqui no livro. A atualização de identidade é você viver hoje, com as condições que você tem hoje. E não com as condições que você tinha 10, 20 anos atrás. Eu vou dizer que essa é uma das principais causas de todas as nossas dores, insatisfações e frustrações. É quando você quer viver uma agenda hoje, uma agenda para o futuro, com as características que você tinha no passado, gente. Nossas células mudam todos os dias. A nossa regeneração celular muda todos os dias. Por que será que eu tenho que atualizar documentos com frequência? Porque fora muda, mas dentro também muda. Se nunca ninguém falou isso para você, estou aqui. Eu sei que eu falo várias coisas assim que são bem chocantes, porque eu sei que é isso que vai trazer tempo livre para vocês. Para que vocês coloquem mais vida no próprio tempo. O que vocês preferem? Mais tempo na vida de vocês ou mais vida no tempo de vocês? Para quem quer que o dia tenha 36 horas, eu te pergunto o que você quer fazer com essas horas a mais? Você quer trabalhar mais ou você quer descansar mais? Pensem nisso, tá bom? Por hoje era esse conteúdo que eu queria trazer para vocês e já digo o que. No domingo eu farei uma live no Resiliência às 7 horas e será muito importante porque a pergunta lá será em que tempo você está vivendo? Se é o de hoje, se é o de ontem ou se já é o de amanhã. Depressão, excesso de passado. Estresse, excesso de presente. Ansiedade, excesso de futuro. Onde estão passado e futuro? Hoje. Eu só consigo lembrar do passado agora. Eu só consigo projetar o futuro agora. E se eu não estiver aqui agora, só estiver aqui pensando no passado e no futuro, eu não estou fazendo nenhuma coisa nem outra. Nossa, Isabela, então é por isso que eu estou tão angustiado, tão ansioso? Sim. Vou falar mais sobre isso no domingo, tá? Às 7 da noite. Como é que é viver o agora? Prestar atenção só aqui no que eu estou falando. Quem está almoçando só no que está comendo. Sabe? Marluce, acabou de comprar 4 livros para presentear? Mil vezes obrigada, querida. Porque aí eu vou colocar dedicatória para cada um. Espero que tenha sido no Resiliência. Jolanda de Camargo, minha parente. 7 da manhã, não. 7 da noite, tá? Fernanda Bianchini Saad, minha amiga linda. Lá na página Isabela Camargo Real. Olha, quem está aqui no Resiliência, deixa eu contar. Para quem pensa que alguma coisa é impossível. Fernanda Bianchini Saad. Ensina balé para cegas. Fernanda Bianchini Saad é responsável pela única companhia de balé de cegas do mundo. Então, para quem está se sentindo triste, para quem está desanimado, para quem perdeu o espírito de aprendiz por alguma razão, vamos atualizar a identidade. Vamos voltar a se interessar pelas coisas. Nós só nos tornamos interessantes quando a gente se interessa pelas coisas e pelas pessoas. Então, para quem está se sentindo triste, te convido para estar comigo domingo, às 7 da noite, aqui no Resiliência. Para quem está muito ansioso, também te convido. Para quem acha que não consegue mais fazer nada, venha comigo no domingo, entre depois na página da Associação Fernanda Bianchini para você entender que nada é impossível se você quiser. Se você parar de terceirizar essa responsabilidade para alguém. Se você parar de ficar reclamando. E lembra, como me perguntaram aqui, ó, equilíbrio. Se um dia você estiver um pouquinho triste, tudo bem, volta. Ó, equilibrista, tá? Equilíbrio significa isso aqui, tá? Só assim. Nós conseguiremos, lembra? Mãos em prece, caminho do meio. Pensem nisso. Então, para fechar, quem está aqui me perguntando, ó, livro dá um tempo, como encontrar limite em um mundo sem limites, porque só os limites garantem a liberdade e nós precisamos redescobrir como ter tempo livre para viver uma vida que vale a pena ser vivida, tá certo? O livro está à venda no resilienciahumana.com.br com dedicatória. Eu vou colocar dedicatória hoje ou na segunda-feira, ele já vai seguir para vocês. E ele se tornou best-seller na semana passada. Fico muito feliz, compartilho isso com você. Bela, em qual livraria? Nas melhores. Mas com dedicatória só no Resiliência Humana, .com.br, tá? E por fim, quem está aqui no Resiliência Humana, dá um pulinho lá na minha página, Isabela Camargo Real. Eu compartilho todos os dias informações e conteúdos que me ajudam a estar aqui, que me ajudaram a superar uma síndrome de burnout e que me ajudam a falar sobre prevenção. Porque hoje a minha missão é que você trabalhe com saúde e satisfação. Tá bom? Então, um beijo grande para todos vocês. E domingo, sete da noite, eu os encontro aqui no resiliênciahumana.com.br, na minha página também, tá? Que agora aprendi a fazer duas transmissões ao mesmo tempo. E vai ter sorteio, tá? Vai ter o sorteio aqui de um livro, depois eu explico. Lá na minha página vai estar todas... Eu colocarei todas as orientações, tá bom? Um beijo para todos, bom dia, bom almoço, prestem atenção. Estamos nutrindo ou inflamando nossa vida? A escolha é de cada um. Um beijo grande, até breve. Até breve.